Eu já mostrei a casa lá por dentro, agora vou mostrar aqui o bairro aqui por fora. Essa é a rua, é bem tranquila, é abertado aqui, você dirige igual na Inglaterra, o bairro é bem liso, as casas estão bem tiradas, agora vou entrar no chão, agora vou entrar no chão, Tchau, tchau. 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 Essa rua sempre é calma, assim. Hoje estamos numa quarta-feira, né? Quatro da tarde, mas menos quatro é pouco da tarde. E daí é aqui, ó. Aqui que é a minha residência, que estou morando. Já mostrei lá por dentro, lá pra vocês, e por fora. Bem interessante. Então é isso, hoje o dia está muito bonito. Espero que tenha gostado e da praia. Tchau.